Salve, salve, recebido do nosso canal Gris, que é um games que pode deixar aquele jogo para fortalecer. Muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patrocinadores. Hoje eu trouxe aqui para vocês mais um gameplay, né? Desta vez aqui eu estou no mapa Eldorado Pro, com antes aqui do Flamengo, a pedida aí do nosso amigo João Pedro Silva, mais cimento, beleza? Espero que gostem, se gostou já deixa aquele jogo para fortalecer. Muito obrigado a todos, né? Aqui, estou abastecendo aqui o óleo do Flamengo, e aí está os pessoal aí, né? O frentista, ali está algum pessoal da comissão que desceu aí para tomar um café, né? Na loja de conveniência aqui no posto. Muito obrigado a todos, abraço para o nosso amigo. Júnior Micael, com essa mulher na pala do Paraná. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá para o dentro. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, fique à vontade, senta-se em casa. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, fique à vontade. Muito obrigado pela ajuda, né? Um abraço amigo, Urbano. O Danadinho Gilmo, Micael, Regis Lota. Eu estou gravando aqui a noite, tá, amigos? Coisa que está meio escura aqui, porque o meu bebê dorme aqui no outro lado do meu quarto, né? Eu estou até falando meio baixo, beleza? Para não acordar eles aí. Aqui o Flamengo aqui está ainda aqui, para o aeroporto aí de Guarulhos, né? Peguei o avião para o grande chefe aí, no Mundial do Clube, beleza? Esse âmbito aqui foi a pedida aí de nosso amigo João Pedro Nascimento. João Pedro Silva Nascimento, cara. O nome do nosso amiguinho aí que pediu aí com o Flamengo, né? E resolveu me fazer aqui para ele. Espero que goste, João. Eu só analisei que o seu nome está. Abraço para o nosso amigo Sebastro, o Danadinho, nosso amigo Micael. Vamos aproveitar aqui que estamos levando o pessoal para o aeroporto aqui de Guarulhos. Vamos passar aqui do lado do Tietê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, marcha na boneca. Eu estou jogando aqui no PC, né? Agora eu tenho que segurar os dois mapas. Eldorado Pro, tá? Com o ônibus aqui do Flamengo, né? Essa esquerda eu baixei aí no nosso amigo Romaldão aí, abraço normal. Setor do... Setor do... Top demais. Vamos levando aqui a comissão teca. Pessoa todo aqui do Flamengo. Foi o aeroporto aqui de Guarulhos, cara. Seja tudo bem-vindo, fica à vontade. E aqui do lado personalizado, né? Pra cima deles, Mengão. Aquela coisa aí, essa hora da torcida. Vai me dar prejuízo no ônibus aí, do Mengão, não é do... É, mix, vamos chegando aqui já no aeroporto. De Guarulhos, não é do... 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 Então, eu gosto de reter a terra, de ponta a ponta, né? De ponta a ponta, né? Ó... Meu bichão aí é grande. Sentado, olha. Se tiver Dona Conega aqui na... Que você estiver assistindo... Ah... O Crash, né? O jogo aqui teve atualização... Hoje à tarde, tá? Eu tô gravando aqui à noite, então... Deu um trabalho lascado aqui pra... Configurar tudo de novo, né? Atualizou... O mapa... Rodas Brasil... O mapa da IA... Então, tive que desinstalar tudo, né? O... 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 O sistema... Ele... Começa a organizar o nome ролicomصeste... Beleza? A nossa amigua Mauri também, o Danadinho, o Danadinho, o Danadinho, a Mauri. E os demais obrigatórios de aceitamentos. Se você quiser ir com o seu time aí, é só comentar aqui embaixo, que eu vou estar gravando. Vamos dar mais uma paradinha aqui. Espero que tenham gostado. Deixa eu dar uma resenha, que o bicho fica meio combinado. Caraca, quase deitou. É, paramos aqui já. Vamos embora. Olha o pessoal, o pessoal também tá... Prendi demais também, mano. Não para, para. Deixa o carro em passar senão, né? E a W aqui pra nós. Sejam todos bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. Sejam todos no carro, né? É legal ver aqui. E se ver aqui da potência, aqui, caso o carrinho, ou, no caso aqui, o óleo, né? Ele... Fique aí preso em alguma situação complicada. Beleza? 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 Estamos chegando aqui já, ó. Vamos ficar por aqui, né? Eu vou ficar aqui nessa tela. Daqui a pouco... Vamos decolar aí, né? Deixa eu só desligar aqui o motor do ônibus, cara. Beleza? Muito obrigado a todos, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele joinha. Aqui foi uma homenagem ao nosso amigo, né? João Pedro Silva Nascimento. Beleza? Valeu. Fui.